O que é o Ministério da Infraestrutura? Recebemos hoje no Ministério da Infraestrutura, com muita alegria, o senador Major Olímpio, essa grande lenda da infraestrutura brasileira, que é o Ziri Silva, que muito nos inspira, e eu dizia que se a gente fizer, se Deus nos der sabedoria para fazer um centésimo do que ele fez pelo Brasil, a gente vai ter cumprido muito a nossa missão, estivemos aqui com o Comandante Décio, discutindo políticas para a aviação regional brasileira. Estamos todos sensibilizados, unidos, para que pontos dessa política sejam efetivados, a gente tenha uma agenda de trabalho que realmente seja profícua, efetiva, e que a gente possa impulsionar a aviação regional pela provisão da infraestrutura, pela eliminação de barreiras, pela deslocratização, e com isso a gente consiga, trazer essa contribuição para o país. Eu agradeço a sua visita, para mim foi uma honra muito grande, um dia de aprendizado e, particularmente, eu me sinto revigorado, motivado, reestabelecer de conhecer uma pessoa tão importante como o Ziri Silva. Para mim, então, é uma alegria muito grande o dia de hoje. Marcante. Comandante, Ziri, senhor. Bem, eu que, na realidade, eu devolvo tudo com correção monetária do que o nosso ministro falou, mas, efetivamente, nós estamos em um governo decidido a mudar. Nós vimos um trabalho que os americanos fizeram no passado, eles fizeram mudanças, desafios, competitividade. Nós precisamos introduzir o nosso país no mercado mundial para que nós possamos ser vencedores. E temos alguns tópicos, em particular, que têm que ser abordados. Nós ficamos, sendo o comandante Bécio e eu próprio, ficamos extremamente envaidecidos, agradecidos pela oportunidade que o nosso senador, é o que o major... o senador... mas o senador que nos apoia, e assumir isso e pegar isso na mão e nos assegurar as oportunidades que nós podemos mexer no país, dando uma cooperação para que o país cresça. E o nosso país, sem dúvida nenhuma, precisa crescer. O nosso país não pode ser um país continental que seja um canto do mundo. E outros tópicos têm que ser abordados. Eu mencionei aqui rapidamente o aspecto da inovação, o aspecto da educação, que são parâmetros fundamentais para que nós possamos segurar nossa posição mundial como competidores. Ministro, muito obrigado. Fico honrado com aquilo que o senhor está me atribuindo, que eu acho que não se aplica, mas que, sem dúvida nenhuma, nós estamos saindo daqui com a sensação de que nós demos um passo, que não vamos retornar desse passo. Muito obrigado. É isso aí, gente. Governo Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E trabalhos, são brasileiros idealistas melhorando o nosso Brasil. Obrigado, ministro. Olá, pessoal. Eu sou o Comandante Afonso, Diretor-Geral da Bitaer, Associação Brasileira de Empresas de Táxi Aéreo e de Manutenção de Produtos Aeronáuticos. Hoje eu estou aqui para lhe fazer um importante convite a você do segmento do táxi aéreo, da linha aérea regional, investidores e outros que queiram participar desse importante evento que eu vou falar. Mas antes, vou falar um pouquinho sobre o Brasil, um país de dimensões continentais que somente 120 cidades atualmente são atendidas pela aviação de grande porte, pelas linhas aéreas regulares. Nesse contexto, cabe ao táxi aéreo cumprir a demanda das ligações aéreas entre mais de 3.500 municípios nessa capilaridade, flexibilidade e alcance que o táxi aéreo nos apresenta. Transportamos passageiros, transportamos carga, mala postal, damos suporte à indústria petrolífera, fazemos inspeção de linha, enfim, é uma infinidade de serviços que nós prestamos e que transportamos as riquezas desse país nas nossas áreas. E que, lamentavelmente, nós não somos ainda reconhecidos por isso. E é nesse contexto que esse convite vai a você, de participar do Fórum Brasileiro de Transporte Aéreo, que serão debatidos em salas separadas, constando pessoal do governo, empresários, investidores, pessoal da infraestrutura, seguradoras, manutenção aeronáutica, enfim, todas aquelas empresas de táxi aéreo interessadas em se transformarem em linhas aéreas regionais. É oportunidade de você, empresário, dos usuários e autoridades e governos, além dos investidores, todos juntos debatermos os principais problemas e, ao final, vamos produzir um relatório e entregar ao governo, o atual governo, ao governo federal, né, e apresentando as nossas demandas e as soluções desses problemas. Temos apenas 50 vagas. Aqui embaixo consta o endereço eletrônico, o site já está no ar. Vai lá, faça sua inscrição, venha fazer parte daqueles que irão mudar os rumos da aviação brasileira e ressurgir as linhas aéreas regionais através das nossas empresas de táxi aéreo. Juntos, somos mais fortes!